Bebiu, bebiu, atenção, expectativa dele, passou, lá vai ele, vai capricionando, vai cruzar por baixo, atenção, chegou o Yale, chega ali o Klebson, e é gol! E é gol! Klebson para o Flamengo, abre o placar neste primeiro tempo de jogo, portanto, galera, na marca dos 17 minutos, cravado do primeiro tempo numa bola que veio com o Bebiu e sobrou para o Klebson, Júnior! Sobrou para o Klebson, a zaga ali errou, deu bobeira pelo lado esquerdo, lá o Bacuri, o Bebiu, que é jogador muito rápido, roubou a bola lá, levou para a linha de fundo, cruzou a zaga, errou o bote, e ficou, sobrou aqui para o Klebson, que bateu de chapa na saída, pegou no contrapé ali o Teté, e acabou abrindo o placar, Flamengo na frente, vai vencendo de 1 a 0 domingo hoje! É isso, o galerão abriu o placar, e o Flamengo?